Meu nome é Maurício Cantoni, sou formado em jornalismo pela Unimap, proprietário da Solo Propaganda e Marketing e professor de assessoria de imprensa no Senac. Procurei esse curso porque eu buscava aprimorar a minha qualidade profissional. Mídias digitais é uma necessidade, não é mais uma opção. E eu tenho encontrado realmente um diferencial nesse curso. Posso dizer que eu já estou saindo um profissional diferente, já tenho conseguido utilizar muita coisa no atendimento aos meus clientes e recomendo esse curso para vocês que estão nos assistindo.